Fala galera, eu sou o Paulo e eu já vim falar para vocês sobre o Vitacid, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o Vitanol A, que depois vocês vejam, eu vou deixar aqui em cima, que tem até um pouco mais de informações, e esse daqui é 0.5mg, o Vitanol A é 1mg, ele é um pouco mais forte. E assim, para que eu usei, que eu estou usando? Não estou usando mais, terminei o tratamento com ele. Para que eu usei? Para marcas, né? Marcas que podem ser causadas pelo fotoenvelhecimento, ou marcas de acne, né? Trata, ele trata também a acne, acne vulgar, né? Aquelas recorrentes, aquelas chatas, aquelas marquinhas, né? Marquinhas leves, tá bom? Então, ele é indicado mais para o fotoenvelhecimento, né? Para tratar... Então, ele é para tratar pequenas linhas de expressões, pequenas manchas e as perezas da pele, né? Para mim, eu estava usando para pequenas marcas de acne, que assim... E pequenas marcas que também não eram de acne, eram de catapora, né? E assim, gente, ele suavizou, ele amenizou, ele não tirou por completo essas marcas, tá bom? Então, clareou a pele um pouco, né? É, reforço para vocês que o Vitanol A foi um pouco melhor. A faixa de preço dele, na faixa de R$40,00, esse daqui, ele é creme, 0.05mg. E assim, bom, sim, bom, sim, não uso, né? De maneira alguma, eu vejo gente falando que passa bem próximo do olho. Não passem, tá bom? Não passem, porque é uma região muito propícia a ficar lesionada, vermelha, causar irritação. Então, não passem. Mas é um produto bom? Sim. Vejam o vídeo, eu falando do Vitanol A, que eu falo melhor, né? Mas ambos são a tretinoína, que é o princípio ativo. Esse 0.5, Vitanol A, 1. Então, vale a pena vocês verem em outro vídeo. Mas compensa? Sim. Vale a pena? É bom. Então, se você tá sofrendo com fotoenvelhecimento da pele, marcas de expressão leves, coisas do tipo, quer clarear bem pouco, bem suave a sua pele, gente, ótimo. E também pelas outras coisas que eu disse, também é ótimo. Então, vale a pena. Se vocês querem uma coisa mais forte, pega o Vitanol A. Valeu? Conversa com o dermatologista de vocês, né? Porque é ele que vai indicar. Valeu? Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau.